Quem cria lima é pedra, planta é que tem raiz O homem precisa de asas para um dia ser feliz Quem cria lima é pedra, planta é que tem raiz O homem precisa de asas para um dia ser feliz O amor a gente cultiva, amizade a gente faz Quem sabe levar a vida nunca olha para trás O tempo é um rio invisível, um vento que sopra veloz A vida é um fio de seda que escorrega do reto nós Quem cria lima é pedra, planta é que tem raiz O homem precisa de asas para um dia ser feliz Quem cria lima é pedra, planta é que tem raiz O homem precisa de asas para um dia ser feliz Perdão a gente semeia, paciência só faz bem Quem sabe fiar a teia não tem mágoa de ninguém O canto nos alivia do pranto que a dor nos traz A morte é agulha de prata que arremata a nossa paz Quem cria lima é pedra, planta é que tem raiz Quem cria lima é pedra, planta é que tem raiz Quem cria lima é pedra, planta é que tem raiz Quem cria lima é pedra, planta é que tem raiz Perdão a gente semeia, paciência só faz bem Quem sabe fiar a teia não tem mágoa de ninguém O canto nos alivia do pranto que a dor nos traz A morte é a agulha de prata Que arremata a nossa paz A nossa paz A nossa paz A nossa paz